Eu jurava pra vocês que eu achava que isso aqui era a meme, era a montagem. Mas não, não é. Olha, cada dia que passa eu entendo menos o mundo. E você, é um calvão de cria? Curtiu esse estilo? Porque é aqui que você vai encontrar nas suas quinta-feiras. É o SBS, o dia mais aleatório da sua semana, onde você é surpreendido com novas tendências da moda. Então quer ficar por dentro, quer ser um verdadeiro calvão de cria, continua assistindo aí. Quer moda das perguntas? Pode ser aqui no vídeo. Os links estão aqui na descrição. É só deixar sua perguntinha aí nos posts, uma dá pra comunidade aqui do canal, outra pro meu Instagram. Aliás, me segue no Insta porque por lá eu estou continuando o SBS. Então eu estou respondendo as perguntas que não dá pra responder aqui em vídeo. Tá bom? Então vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Vamos lá, Caio Almeida. Sabemos que Laboon é imensamente grande por dentro e se o guardião do Oro Jackson for o Crocus. E ele deixou o navio dentro da Laboon assim que ela cresceu. Ele aparenta um senhor calmo e indefeso, o que ajudaria a não levantar suspeitas da marinha. Tá aí, gostei dessa versão porque acho que as apostas de todo mundo é sempre estar com o Ray ali em Shaboud. Afinal, ele tem um botequinho escondido em uma ilha daquelas. Então seria muito fácil ele também esconder o navio que foi de Gold Roger. Mas estar com dentro da Laboon, o Oro Jackson, seria muito legal. Eu ainda acho que vamos ver esse navio navegando novamente com os velhos piratas Roger. Mais uma vez no converse e o Ray fazendo a mesma pose que o Roger apontando sua espada indo em direção à guerra. Então podem esperar que vai ter essa cena sim. Os velhos piratas Roger indo encontrar o pirata que eles tanto esperavam seria épico. Gostei disso, nunca tinha pensado de estar escondido dentro de Laboon. É uma possibilidade sim, visto que é muito grande lá a baleia. Vamos lá, Yuri Pereira. Repare como Oda é um gênio. Os novatos que chegaram a Shaboud com recompensa de 100 milhões foram considerados supernovas. Na física, uma supernova é o resultado do processo da morte de uma estrela. Onde ela brilha intensamente e depois sofre um colapso. Após isso, um buraco negro pode surgir caso a estrela que colapsou tenha grande massa. Ou seja, os buracos negros são resultado da morte de uma estrela. O Luffy representa uma estrela, o Sol. Então o Barba Negra é basicamente uma estrela morta, o total oposto do Luffy. Enquanto o chapéu de palha brilha intensamente, o Barba Negra perdeu o seu brilho. Gostei muito da analogia, muito legal. Só tem um problema, o Barba Negra não é um supernova. Existe uma confusão que acontece normalmente dentro dos fãs supernovas e pior geração são coisas separadas e diferentes. Barba Negra faz parte da pior geração. A geração atual que vem causando problemas para o mundo de forma geral. Os supernovatos são piratas que chegam em Shaboud, ou melhor, que entram já no novo mundo com uma recompensa acima de 100 milhões. Então o Barba Negra não faz parte desse seleto grupo, tá bom? A analogia é muito legal, mas por conta disso não cabe. É bem comum ter essa confusão, mas só para você ter uma ideia, o Ace, o Kevin, o Karibou, até o seu irmão, são supernovatos. Enquanto o Barba Negra, ele ascendeu ali pelo status de Shichibukai. E logo após já foi alçando novos caminhos para se tornar o imperador. Ele não passou pela etapa de alcançar uma recompensa de 100 milhões, beleza? Will Aragão, na minha opinião, o Sanji, se não fosse o cozinheiro do bando, superaria o Zoro em questão de forças e treinasse todos os dias igual ao Zorão? E acha que esse treinamento teria despertado o seu fator linhagem mais cedo? Olha, é que são técnicas diferentes. O Zoro tem muita técnica na espada e o golpe limpo de uma lâmina é o golpe mais forte que existe dentro da série. Não à toa, o Zoro foi o único ali dentro do Supernovas a causar realmente danos que deixariam cicatriz no Kaidu. Ele cortou o chifre do Nigashima, a Big Mom falou para o Kaidu desviar do golpe. Nunca tínhamos visto isso antes. Então o golpe limpo de um espadachim, ele é o golpe mais forte quando acerta. Obviamente o espadachim tem que ser forte pra caramba. E quando pensamos no Sanji, o seu estilo de combate é completamente diferente. Porém, ele tem uma vantagem corporal. Seu exoesqueleto, seu fator linhagem, tudo isso obviamente contam quando você tenta colocar um personagem como mais forte, como ele ficaria, qual poder ele pode alcançar. Porque o Sanji já tem essa vantagem da armadura de enredo, se pudermos chamar assim. Só que o Zoro ainda teria o golpe mais forte de todos. Visto o próprio Kaidoi que pode usar como referência que é a criatura mais forte do mundo e teve que desviar do ataque da sua espada. Lucas Nascimento, mais uma saga se encerra em uma pista e continuamos sem respostas das sombras gigantes de Thriller Bark. Você teria alguma teoria e resposta sobre o que seriam tais sombras? Eu fiz um vídeo, tem bastante tempo já, mas é um vídeo muito legal que fala sobre os crimes de Zonisha. E lá eu apresento a obra de Salvador Dali, onde temos dois elefantes que são muito parecidos com Zonisha. Pelo menos na parte biológica, porque o Zonisha tem umas pernonas longas e é bem parecida com essa pintura. Então você vai notar que existem dois elefantes e no centro da pintura temos um homem e uma mulher. Pode ser que as sombras de Thriller Bark, que estão em voltas em nevas, seja o outro par de Zonisha. Eu vou deixar o link aqui no card, se você quiser ver. É bem legal essa teoria, fala um pouquinho de qual é o crime e essa conexão de ter um segundo elefante do outro lado da Red Line. Por isso que tem essa punição de Zonisha, ele não consegue encontrar o seu par, seria bem legal. Eu acho que Oda sim se inspirou na obra de Salvador Dali e é daí que vem as misteriosas sombras de Thriller Bark. Porque se você pegar agora em Wano, quando o Zonisha desaparece ou aparece, sempre tem uma névoa envolvendo o elefante enorme. Também tem a lenda do Umi Bozu, que é uma lenda marítima japonesa, que se parece bastante com o que vemos nas silhuetas ali entre as sombras. Inicialmente eu sempre achava que era o Umi Bozu, mas quando eu achei essa pintura do Salvador Dali alguns anos atrás, eu falei, opa, eu acho que pode ser um outro elefante que está ali, tá bom? Juan Lucas, sobre Hunter x Hunter. Nós sabemos qual seria o ápice do Gon em termos de Nen quando vemos a forma adulta. Mas na questão de técnicas especiais, não tivemos nada além do Janjunkin. Como você acha que o Gon poderia ou irá se ele voltara a treinar seu Nen, se aperfeiçoar a técnica e controle no seu pico de poder? O poder do Gon, os Hatsus dele, as habilidades, estão ligadas à sua categoria Nen. Os aprimoradores por si só sempre tem técnicas mais diretas e simples. É por isso que o Gon usa o Janjunkin, que é um soco muito aprimorado, com muita força. Pegue o Vogueen também, que tem o seu ataque Big Ben, que é um soco. Então, ele não vai ter técnicas tão difíceis, tão complicadas de controle como o Godspeed de Kirua. Isso já foi dito até mesmo dentro da série, naquela parte com o Razer, quando eles estão jogando a queimada. O Razer fala que o Kirua tem um controle milimétrico do uso do seu Nen, enquanto o Gon é mais direto. Ele tem uma aura muito explosiva, enorme, difícil de se conter. Então, não espere que o Gon tenha uma habilidade ultra mega, que necessite um controle ali, sabe, mais delicado. É porrada, é explosão, é bomba, é o que você vai ver nos socos do Gon, porque isso está ligado diretamente à categoria dos aprimoradores. Felipe Azevedo, agora que Yamato está no bando, será que poderia ser rival direto de Catarina Devon nos Piratas do Barba Negra? Visto que elas possuem paralelos com uma zoa mítica. Já imaginou um cenário em que Devon tenta atacar Nami ou Robin por ela ser mulher bonita e querer destruí-la e Yamato interferir, tornando assim uma luta verdadeira um contra um. Calma, e Yamato ainda não está no bando. Está queimando a largada aí, meu. Não foi confirmado e Yamato no bando ainda. Mas seria muito legal porque a Catarina Devon, ela surgiu como uma caçadora da lua crescente. Esse, olha que coisa magnífica, essa é o Cunha de Catarina Devon, caçadora da lua crescente. E quem tem a lua crescente no seu símbolo, os Kouzuki. Então faria muito sentido Yamato lutando contra a Catarina Devon. Ela também é dita por ser uma caçadora de retirar a cabeça de mulheres bonitas, por isso que você disse isso. Talvez muitas pessoas não saibam, mas Catarina Devon é meio brutal. Ela foi presa em Peudal como sendo a pirata mais perigosa do mundo. Big Bon obviamente é a pirata mais forte do mundo, mas Catarina Devon foi presa por ser a mais perigosa. Então seria muito legal Yamato versus Catarina Devon por conta dessas conexões. As frutas que casam muito bem, uma fruta da Kitsune com a fruta do cão que Yamato possui. Caçadora da lua crescente, poderia proteger-se em Nami e Robin, seria um lutão insano. Mas primeiro, Yamato tem que ser aceito no bando. Será que o Luffy vai acertar Kouzuki Oden? Eu acho que sim, grande chance. Não vejo a possibilidade dele recusar Yamato entrando no seu bando. Mas vamos esperar mais um pouquinho. Juan Paulo, você acha que nessa pausa de um mês de One Piece, Oda vai fazer um time skip no mangá também? Além dessa uma semana que já teve? Eu creio que não. Eu acho que essa pausa não foi programada, é porque realmente apareceu a coisa do live action. Obrigado, Netflix. Vai dar um mês de férias aí pro Oda pra ele lá ver as gravações na África e por conta do filme. Então não foi uma coisa meio programada. Não teremos um time skip, um salto muito grande. Porque o Ato 3 de One nem acabou ainda, galera. Perceberam isso? Não acabou o Ato 3 ainda. Continua dentro do Ato 3 do país de One. Então eu acho que teremos um salto no tempo muito grande. Vista até que os cliffhangers aí estão terminando com o Ryukyu chegando no país de One. Olá, muitas perguntas sobre qual profissão de Yamato caso entre para o bando. Escrever a história certamente é a melhor aposta, assim como o Oda escrevendo um diário. Mas já temos meio que a Robin ali, historiadora. E eu parei pra pensar um pouquinho nisso. Qual seria uma profissão legal para Yamato? Revisitando alguns pontos da sua jornada, galera. Principalmente o capítulo 999, que é chamado O Sake que eu preparo pra você. Eu acabei lembrando de um velho mito Oni japonês do Shuten Doji. Que era o Oni que carregava um grande carrinho de Sake. Então o Yamato preparou o Sake que deu pro Ace. É por isso que é o nome ali. Porque pegamos aquela parte, né? O Sake que eu preparo pra você. O capítulo 1000 chamava Luffy do Chapéu de Palha. Como se fosse uma colocação... Casou certinho, perfeito. Só que se vocês notarem na cena ali de Yamato e Ace. Tem esse pilãozinho ali de preparo de Sake. Porque Yamato sabe preparar bebidas alcoólicas. Como é que o Kaido consegue tanto isso aqui? Talvez ele fez Yamato aprender a preparar essa bebida alcoólica. Tem essa cena também do Zoro pegando o mesmo pilãozinho que Yamato usou ali com o Ace. Então o Zoro tá levando o pilãozinho já pro Neville. Eu acho que a profissão de Yamato dentro do Vande pode acabar sendo uma coisa aí como barmeu. Ou preparar um mestre de álcool. Preparar bebidas alcoólicas. Porque vai ter a festa final. E pode ser uma ligação com o Binks no Sake. Yamato vai preparar o Sake para a festa final. Pode ser essa a profissão. Anote aí. Faz muito sentido. Yamato está representando o Shuten Doji. O Oni que carrega um carrinho de Sake pra todos os lados. Olha, eu tenho alguns pontos pra levantar. Eu vou esperar entrar esse ato dos capítulos de um mês pra fazer uma live pra gente discutir. Vou até colocar depois uma postagem pra vocês sobre pontos que vocês não gostaram. Eu tenho sim minhas críticas ao Aco de Ouro. Só que ele não terminou. E muitas coisas ainda podem acabar sendo respondidas. O que eu posso falar pra você puxando de memória aqui. Ryori estando dentro do castelo. Acho que foi a pior parte pra mim. Porque eu achei que Ryori realmente seria forte. O Oden meio que construiu essa aura. Ela dando aquela voadora no mundo sul. Que parecia que Ryori era a representação da força de Oden. Mas entrou ali pra matar o Orocha. E ficou chorando. O Denjiro matou. Então assim. Não entendi muito de por que colocar Ryori dentro do castelo. Somente pra curar as bainhas. Bom. Essa parte eu não gostei muito. E também a espada gigante Oni. Poderia ter sido utilizado de alguma forma em combate. Principalmente com Lau e Kid. Usando os seus poderes de alguma forma. Eu acho que essa arma de Tchekov foi engatilhada. Só que o Oda voltou o gatilho pro lugar. Colocar essa espada gigante ali. Apenas como um mero enfeite. Acabou ficando um pouquinho estranho. Mas tem muitas outras coisas que a gente vai ter que debater. Mas como eu disse. Não acabou ainda o Ato 3. Não acabou ainda o ano. E as respostas vão vir ao seu tempo. E aí a gente faz uma live. E discute mais disso. Beleza? Guilherme. O que permite que o ano fique fora do domínio do governo mundial? O que seriam as fronteiras do ano? Essa parte de ser elevada sobre o mar. O mar é muito tempestuoso em volta. Pra acessar o ano só existem duas possibilidades. Uma é pela cachoeira que vocês sabem que subiu. O navio afunda ou quebra. O próprio Barba Branca acabou sofrendo essas consequências. E outra é pela entrada secreta que poucas pessoas conhecem. Kaido e Orochi. Então não tem como você fazer um ataque massivo. Lembram quando se flertava muito de A grande frota vai vir ajudar o Luffy. Ou os revolucionários. Ou qualquer outro tipo de navio pirata. Tinha-se essa grande dificuldade. Apesar da ilha do ano estar em volta no mar ali. Naquele topo elevado. Isso são as fronteiras. Eu chuto que abrir as fronteiras do ano é abaixar a cidade. Abaixar tudo a nível do mar. E aí parar toda essa tempestade. E as pessoas poderem acessar mais facilmente ou livremente. Ou não. Talvez seja uma coisa mais metafórica. E abrir as fronteiras é receber todo mundo através dessa passagem secreta ali. Que vimos o Apu utilizar com os numbers. Guilherme. No arco do Shanks teremos Mugiwaras versus Piratas Ruivos? Se sim, Zoro vai de encontro com Ben Beckman? Ou Mihawk? Olha aí. Será que o Mihawk vai estar no bando? Eu acho que ele já é meio que um tripulante não oficial dos Piratas do Ruivo. Olha, tem grandes chances. Isso me dá uma tristeza. De termos um combate do Luffy contra o Shanks. Estilo Roger e Barba Branca. Fora das telas. Começam e batem os dois ali. Naquele clash de Haki do Rei. Corta. Cinco dias se passaram. Depois estão todo mundo ali festejando. Bebendo. E conversa uma conversa. Pode acontecer isso, hein? Grandes possibilidades de termos uma repetição. Inclusive Yamato correndo na frente do Luffy. Pra acertar o Shanks. Pra derrotar. E o Shanks utilizando o golpe do Roger. Mesmo que utilizou o Yoden. Mas seria muito legal isso acontecer. Só que eu tenho medo do Oda deixar o Shanks de fora da tela. Quando for pra mostrar os seus poderes. Personagens muito fortes. Geralmente ele acaba fazendo isso. Não mostrando muito dos seus embates. ao Kiji versus a Kainu. Aconteceu isso. Temos outros piratas lendários. O próprio Roger e o Barba Branca. Shanks pode acabar sofrendo com a maldição fora das telas. Espero que não. Mas é uma possibilidade muito real. Fascina. Com a PC chegando em sua saga final. Teremos tempo para que o Oda explique os mistérios secundários. Como o Triângulo de Florian. E o Tesouro do Capitão John. Entre outras. Sim. Ele vai acabar explicando. Ele está conectando. Principalmente em T1. Agora ele acabou conectando. Coisas do passado da série. Do início da série. Sendo respondidas nesse momento. Como os carpinteiros. Como outros mistérios. Como o Skypie. Que voltou ativa muito recentemente. Quantas teorias voltaram a aparecer em Skypie. Triângulo de Florian. Eu já acabei comentando. Que pode ser Zunisha. Um outro elefante. O par de Zunisha que está perdido lá. Pode ser o Mibuzu. Como pode ser um mistério. Que vai permanecer oculto para sempre. Para mostrar como os mares e o Pissi são perigosos. Agora Capitão John. Tesouro do Capitão John que o Bug tanto busca. Bom. Bug's Delivery acabou. Bug quebrou sua empresa. O que ele pode fazer? Ir atrás do tesouro do Capitão John. Que eu já fiz um vídeo. Eu chuto ser o último. Road Polyglyph desaparecido. Seria simplesmente fantástico. Bug achando o Road Polyglyph. Para ele não serviria de nada. Porque ele quer ouro. Joias. Mas ele teria de posse. Um dos maiores tesouros. Que os piratas buscam. Uma das pedras que leva a última ilha. Eu acho que é isso que é o tesouro do Capitão John. O John foi morto pelos seus tripulantes. Porque não queria dividir os seus tesouros com ele. Então teve um botim. E seus próprios piratas acabaram matando o ex-tripulante dos Rocks. Então por que ele não quis dividir esse tesouro? O que especificamente? Talvez ele ficou muito ganancioso de ter conseguido um Road Polyglyph. E não quis mostrar ou compartilhar com seus piratas esse tipo de conhecimento. E aí onde começou o botim. Eu acho que seria muito legal se isso acontecesse. Bug estando na última ilha com o Luffy. Tendo esse Road Polyglyph. Lá ele acharia os ouros. Toda a joia que ele queria. Todos os tesouros que ele sempre busca. Porque eu acho que também tem sim muitos tesouros. Nesta ilha. E aí seria um desfecho muito legal. Para o Bug tendo a sua aposentadoria. Dan Sales. Será que teremos mais um time skip após o ano? Tendo muita pergunta de time skip. Como respondi naquela pergunta sobre esse um mês. De tempo que o Oda vai tirar de férias. Time skip dentro da série. Nesse momento não funciona muito bem. Porque o mundo está fervilhando fora das fronteiras do país do ano. Enquanto o Luffy passou esses sete dias aí se recuperando. E agora está festejando. Muitas coisas estão acontecendo. O Shanks está se movendo. Porque 2021 é o ano do pirata de cabelo vermelho. O Barba Negra vai buscar algo antes da Marinha. Temos Sabo. Temos Revolucionários. Temos Green Bull chegando. Temos a Cip Zero. Então muita coisa está acontecendo. E não vai esperar agora um novo time skip. Como o de dois anos atrás. Porque dois anos atrás. Após a guerra de Maren e Ford. As coisas acabaram se assentando. Aquela poeira deu uma baixada. O Barba Negra foi o mais ativo. Começou roubar territórios do Edward. Não tem tempo galera. Não tem possibilidade de termos um time skip. O que pode acontecer? Sei lá. Temos um salto no final da série. Do Luffy indo para 40 anos. Todos os tripulantes mais velhos. Mas agora não dá. Eu acho que o Oda fez já o seu time skip. Lá em Maren e Ford. Caiu muito bem. Ele nem utilizou tudo ainda. Eu gosto sempre de lembrar isso. Eu achei que ele usaria agora. Principalmente nas lutas. Ele usou muito pouco. O Zorão não teve nem uma lembrancinha do Mihawk. Não lembrou nem dos macacos. Que ele lutou. Não conseguiu derrotar alguém. Não. Então tem muito para usar ainda. Sobre o time skip passado. Foi um artifício muito bom. Que o Oda utilizou. Vale lembrar que o Oda só tirou um mês de férias. Antes. Depois. De Maren e Ford. Depois ali. Quando teve o time skip. Durante o time skip. Ele tirou um tempinho de fog. Então acho que é por isso que as pessoas estão associando um pouco agora. Lembrando que essa preparação que ele vai ter para a saga final. Foi meio que forçada. O caralho falou. Para meu. Para de trabalhar. Trabalha toda semana durante 85 anos. Tira um mês de folga. Aí agora ele vai pôr as ideias no lugar. Já vai voltar entrando na saga final. Mas. Quando ele voltar. Dentro desse mês. Não vai iniciar já a saga final. Porque ainda estaremos em um ano. Ainda estamos dentro do Ato 3. Beleza? E é isso seus calvão de cria. Bastante pergunta respondida. Fico feliz se você chegou aqui até o final. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Se você gostou. Deixa o likezão. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.